Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira. A CCJ do Senado, Sabatina, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dotti à frente da Procuradoria-Geral da República. A indicação será votada e seguirá para o plenário principal do Senado, que tem a palavra final. O Congresso Nacional pode analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto, entre outras questões, prevê a destinação de emendas parlamentares de bancadas estaduais para o Fundo de Financiamento de Campanha. A LDO prevê também um salário mínimo de R$ 1.040 para o próximo ano. O STF começa a julgar hoje se réus, delatores e delatados devem apresentar alegações finais, última fase de manifestação, em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada. A tese pode anular sentenças da Lava Jato. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!